Regis Tadeu, chegamos a quê? Chegamos ao veredito, meu caro Raul Gil. Primeiro A, quem desce? Vão descer para o grupo B? Ninguém. Tá todo mundo classificado pra ser do final. Vocês estão pra final. Tchau. 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 Pode ir embora. Tchau, obrigado. Pode ir embora, final. Vocês, vem pra cá. Bem... Meu caro Raul Gil. Oi. Isto, na verdade, aconteceu... Nós temos quatro aqui, três... Isso, exatamente. Vão voltar semana que vem na repescagem. Perfeito. Isso, na verdade, aconteceu por quê? Porque ninguém do grupo B conseguiu cantar melhor do que algum integrante do grupo A. Tá? Então, por isso que o grupo A foi pra final. Do grupo B... Os quatro que saíram já vão começar a enfrentar os vencedores da primeira fase. Perfeito. Mas antes, porém, nós vamos ter uma repescagem que vai... nós vamos trazer onze candidatos e desses onze, quatro vão sair pra final também. Vamos embora. Isso, perfeito. Capricha aí. Perfeito. Semana que vem começa... vamos começar a dar alguns prêmios pro auditório. Vão subir pra repescagem os seguintes candidatos do grupo B. Melissa Amorim. Franciele Karen. E Denise. Só ele que não? Infelizmente não. Desculpa você. Obrigado. Você volta semana que vem. Volta. Tchau. Tchau. Tchau.